E veja agora o comentário de Boris Kazoi. A pandemia do coronavírus tem obrigado governos federal e estaduais a avaliar a situação da saúde pública. Claro que nada lisonjeiro foi encontrado, mas nesse contexto, hoje, uma reportagem da Folha mostra mais um fato assustador. 31% das prisões brasileiras não possuem qualquer atendimento médico interno, mas um retrato do desdém com a saúde e com os seres humanos, e também uma bomba-relógio cuja explosão em presídios abarrotados pode criar uma tragédia pandêmica sem precedentes. Isso é uma vergonha.